Boa tarde pessoal, eu estou aqui na Cidade Verde Fazer uma filmagem para vocês Acabei de chegar, vou subir o drone ali onde vai ser o clube social E a Cidade Verde, para quem não sabe, é da mesma empresa lá da Cidade das Flores Onde eu já tenho feito alguns vídeos O corretor que toma conta aqui saiu, precisou sair Mas me autorizou a fazer a filmagem lá E aqui está outro rapaz que trabalha na empresa Também nos autorizou E a gente vai fazer a filmagem aí para vocês verem Esse condomínio Ele vai ser bem maior do que o Cidade das Flores Ele começa lá mais ou menos onde está vindo aquele carro Não sei se dá para vocês verem Por trás daquele mato que aparece por trás dessa árvore grande Começa o loteamento, ele já está todo pronto Com meio fio, com asfalto, com tudo E ele segue aqui, vai embora Até aquela reserva florestal ali Ali na frente é o batalhão da polícia Mudou para cá Ali na frente é o Clube Lagoa Quente Resort E nós vamos fazer um vídeo aí para vocês Espero que vocês gostem É o primeiro vídeo Do canal Depois que nós atingimos aí os Os mil inscritos Já passamos dos mil inscritos Eu quero agradecer a todos aí que Se inscreveram, tem se inscrito aí no canal Os que ainda vão se inscrever E me ajudem aí Dando seu like Fazendo seu comentário Para que o nosso canal possa crescer E a gente continue Postando vídeos aí para vocês Então Chegando lá eu começo a filmar Então já estamos aqui pessoal Eu já subi o drone Vamos agora entrar aqui no lugar Que vai ser Um dos maiores Clubes sociais do Brasil Isso aqui vai ser chique demais Gente Ele trouxe alguns modelos do De Dubai Da Arábia Para serem aplicados aí nesse Clube social Caldas Novas tem Dezenas Por que não dizer centenas De clubes de diversão Mas esse aqui é o primeiro clube social Aqui é para Empresários Tratarem de Assuntos De negócios Também Terão muitas quadras De esporte Como tênis E outros esportes Então isso aqui vai ser Top de linha E você está sendo Privilegiado Por estar assistindo Desde o comecinho aí Da construção E a previsão Para a primeira entrega Do primeiro bloco É para o dia 8 De dezembro Já desse ano Então o trabalho vai ser Feito muito rápido Para que os clientes Já recebam O primeiro bloco Inaugurado Em 8 De dezembro E para você Desde já Que quer adquirir O seu título aí Aproveite o lançamento Porque O preço de lançamento Está bem acessível Custa apenas 10 mil reais E você divide Em até 36 parcelas O preço normal Após essa promoção De inauguração Será 14 mil reais Mas vale a pena Gente Se vocês olharem aí Num vídeo que eu tenho Aí no canal Que eu fiz com O corretor Ensione Você vai ver ele Mostrando lá As fotografias O catálogo De como será Esse clube É coisa de Primeiro mundo É só você assistir lá Compre sua casa Aqui É o título Do vídeo Lá E você vai ver Que coisa Legal E olha aí A dimensão Gente Aqui Esse condomínio Chama-se Cidade Verde É da mesma Empresa Do Cidade Jardim Do Cidade É Cidade Das Flores Que eu fiz Anteriormente Muito legal Olha aí O canteiro De obras E Caldas Novas Para quem Não conhece ainda É a cidade Que mais cresce No estado Goiás É onde está A maior fonte Hidrotermal Do mundo É uma cidade Turística Temos aqui Um aeroporto Internacional Que recebem turistas De todas as partes Do mundo Cerca de Seis milhões Ou mais De turistas Passam por aqui Anualmente É uma cidade Muito top É uma cidade Muito boa Para se morar Eu já sou morador De Caldas Novas Há 17 anos Então Vou deixar aí Para vocês Um forte abraço Um agradecimento A todos Que tem se inscrito Aí no canal Porque nós Atingimos já Os mil inscritos Até passamos Um pouquinho Mas eu conto Com a cooperação De vocês sempre Gente Continue com a gente Compartilhe Esses vídeos Se inscreva No canal Deixe aí O seu comentário Seu joinha E nós estaremos Sempre juntos E firmes Aí Nesse esporte De voar Com drones E lembrando Que eu também Tenho Algumas Playlists Aí Onde eu ponho Pescarias Detetorismos Inclusive Depois que eu fiz Esse vídeo Aqui Eu estava Com o detetor De metal Eu desci Ali para uns Barrancos Que tem Próximo de um Garapé Que passa Aí pelo fundo E eu Passei o Detector De metal Por lá Mas não Achei nada A não ser Ferro Ferro Enferrujado Pregos Essas coisas Mas É divertido Também Praticar O detetorismo A gente Encontra Muita Antiguidade Encontra Moedas Antigas Como eu já Encontrei Moedas De 1845 Aqui mesmo Em Caldas Novas Na região Da esplanada Do Rio Quente Eu achei Duas moedas Antigas E Tenho achado Muitos objetos De prata Como Talheres E Coisas parecidas Que a gente Se for Analisar Data de Muitos anos Atrás E o detetor De metal Também Você Uma vez Por outra Encontra Pipitinhas De ouro Aqui na Região Então Eu falo Sobre Detetorismo Também Aí no Canal Falo Sobre Pescarias Falo Sobre Gravação Musical Porque Eu sou Produtor Musical Temos Dois Estúdios Um Aqui Em Caldas Novas Outro Em Goiânia E Também A gente Fala Sobre Produção Musical Então É um Canal Bem Interessante Eu Recomendo Que você Se inscreva Se você Gosta De produção Musical Se você Gosta De drones Se você Gosta De pescarias Se você Gosta De detetorismo E De outros Esportes Que a gente Mostra E Recomende Para alguém Da sua Família Que também Goste Disso E Às vezes A gente Não gosta Mas passa A gostar Porque a Minha paixão Por drone Começou Há seis Anos Atrás Assistindo Filmes Assistindo Vídeos De canais Que Fazem Voo De drone E eu Comprei Meu primeiro Drone Há Mais ou menos Uns Dois Três Anos Atrás Mas o Primeiro drone Do canal Eu mostrei Para vocês Aí no Vídeo Passado Foi um DJI Telo Que eu Ganhei De um Amigo Há seis Anos Atrás E com Esse Droninho Eu comecei O canal Fazendo Meus Voos E Daí Eu parti Para um SG906 Pro 3 Maxi 1 Depois Eu comprei O Maxi 2 E Acredito Que muitos Drones Ainda Vão Ir Para o Canal Mas Para que A gente Mostre Mais drones E continue Mostrando Mais alguma Coisa Sobre Esses esportes A gente Precisa De pessoas Que gostem Como a gente Para nos Ajudar A fortalecer O canal Então Deus Deus abençoe A todos E vamos Dar Uma Olhada Na Sequência E na Continuação Do Vídeo Para quem Não sabe Eu sou Pastor Evangelico Tenho Tenho Tem um canal Também Que está Começando Agora Chamado A Bíblia Aberta Para quem É evangélico Ou católico Ou espírita Ou outra Religião Que Acredita Em Jesus Cristo Religião Cristã E gosta De ouvir A palavra De Deus Se inscreva Também Lá E participe Das nossas Ministrações Então Dá para vocês Verem A dimensão Do condomínio Cidade Verde Ele está Em começo Ainda Ali atrás Aqueles prédios Altos Que vocês Estão Vendo É a Rede Hoteleira Do Parque Lagoa Quente Lagoa Quente Resort Eu sou Associado Também Desse clube Aí E eu já Tenho Alguns Vídeos Aí no Canal Mostrando Ele Mas Dentro De Poucos Dias Eu vou Lá Para fazer Uma Uma Filmagem Por baixo Mostrar Para vocês Onde Começou As águas Quentes De Caldas Novas E Lá Tem Muita Coisa Legal Tem As Estátuas Dos Bandeirantes Quando Descobriram Caldas Novas E Encontraram As Águas Quentes Pela Primeira Vez Eu Vou Mostrar E Vou Fazer Um Documentário Para Vocês Espero Que Vocês Gostem Aí Está Um Lago Artificial Essa Empres Ter Visto Visto No Vídeo Intitulado Cidade Das Flores Que É Um Condomínio Que Já Está Sendo Habitado E Essa Empresa Ela Pertence A Um Grande Empresário Aqui Da Cidade De Caldas Novas Chamado Fabrizio E Ele Tem Construído Muito Em Caldas Novas Todos Os Condomínios Dele São Coisa De Primeira Então Vale A Pena Ali Do Lado Direito Aquele Prédio Alto É Uma Faculdade É A Íntegra É Uma Faculdade Que Começou Também Há pouco Tempo Já Está Funcionando E Ela Faz Parte De Uma Rede De Faculdades Aqui Da América Latina Então É Isso Aí Gente Observem Aí A Estrutura Desse Condomínio Ali Está Aparecendo O Lagoa Quente Resorte A Faculdade Ali Por Trás Fica A Maçonaria Que É Uma Loja Muito Grande Muito Chique Essa Estrada Por Onde Está Passando Esse Ônibus Ela Liga A Cidade De Pires Do Rio A Caldas Novas E Passa Aí Em Frente A Lagoa Quente Resorte Ali Adiante Passando Ali A O almoxarifado Ali Da Empresa Que Está Construindo Você Vai Ver O Batalhão Da Polícia Militar Que Recentemente Mudou Para Cá Ficou Um pouco Afastado Da Cidade Mas Mas É É Muito Legal Lá Parece Que Passou Uma Pipa Voando Aí Pela Frente Eu Nem Observei Na Hora Que Estava Voando De Repente Entrava Na Linha Dela Mas Não Chegou A Acontecer Isso Então Nós Vamos Voltar Eu Estou Bem Aqui Logo Embaixo Na Entrada Do Local Onde Vai Ser O Clube Social O Frio Está Começando Chegar Eu Coloquei A Blusa De Frio Lá Dentro Do Carro E Estou Com A Camisa Aqui Do Canal Já Estou Começando Sentir Um Frio Então É Isso Aí Gente Aqui Terminando Esse Condomínio Aqui Tem O Sete Lendes De Caudas Novas Que É O O Famoso Castelo De Gelo E Lá Dentro Tem Uma Parte Que É Gelado Mesmo Cai Neve Neve Artificial Tem Blocos De Gelo Como Lá Na Terra Dos Esquimós É Muito Legal Eu tenho Uma Filmagem Dele Também No Canal É Isso Aí Gente Daqui Mais Ou Menos A Uns Seis Sete Quilômetros É A Cidade De Caudas Novas Mas Caudas Novas Está Crescendo Tanto Que Todos Esses Setores Condomínios Que Ficam Mais Afastados Estão Todos Já Se Ligando Com O Corpo Mesmo Propriamente Dito Da Cidade Então Olha Eu Ali Com Land Pad No Chão E Vamos Finalizar O Vídeo Forte Abraço Para Vocês Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostaram Compartilhe Se Inscrevam No Canal Deixe O Seu Joinha Seu Like Deus Abençoe A Todos E Um Beijo No Coração E D Tchau, tchau.